Responsabilidade e competência Transmitir com lealdade Providade e honestidade Os ensinamentos humanos e científicos Respeitando as normas profissionais e éticas Juro pautar minha conduta profissional Observando sempre os meus deveres de cidadania Independente das crenças, raças ou ideologias Concorrendo para que meu trabalho Possa ser um instrumento de controle e orientação Útil e eficaz para o desenvolvimento da sociedade Das instituições Da grandeza do homem E do progresso do país Assim prometo Aplausos Aplausos